É a água, rapaz! É a água, menina! 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 Segura! É a água, menina! Abre! Abre! Foi! Será que é grande? É! É a água, menina! É a água! É a água, menina! Tá vendo? Temer na água, menina! Aham! 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 solto aqui ó paquinha bonitinha paquinha bonitinha vamos soltar ele vai boa 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 e bebeu a água para os fiches velha nossa senhora a paz do céu que porrada de tocuna em firma firma e aí é assim depois na frente de novo é nossa amor é nosso tá vendo assim tem mais de 60 60 e todo mundo errou 1 e meio 61 e meia A mãe do outro. Fechou? Fechou. 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 Fechou que ele volta. Beijo da Prescadora Samara. Vai lá voltar pro seu ninho. Vai ser feliz, garoto. Que a gente vai embora. Uhul! Fechou, Jai! Valeu, Branquinho. Valeu, Branquinho. Tamo junto, garoto. É o cara. Olha o cara. Arena da Pesca. E esse peixe eu vou dedicar pro meu patrão. Cleuber da Gentifiche. Patrão. Patrão, Mércia. Esse é pra vocês, viu?